E é movimentado na Maravilha do Contorno em homenagem à garotada O Belo, recebeu um grupo de estudantes da capital. A ação teve o objetivo de incentivar a prática de esportes. Na Maravilha do Contorno, crianças no gramado. É que o treino hoje é com eles. Os jogadores saíram de campo para dar espaço a esses pequenos. É que a visita ao centro de treinamento do Botafogo é especial. O projeto Belo nas Escolas do Dia das Crianças promoveu um tour para 15 alunos da Escola Municipal Radegundes Feitosa. Com apenas 8 anos, a Adriele é uma dessas crianças e torcedora assumida do time. E já sabe o que quer ser quando crescer. Faz questão de dizer aqui no gramado do Belo. Jogar na Belas Meninas do Belo. Já Matheus tem a certeza que será jogador de futebol. Para garantir, aproveitou a visita, falou com o técnico do clube e conta o que escutou. Que nunca existe, eu sou só. E como surpresa para as crianças, surge no campo o Varley, ex-jogador que passou pela seleção brasileira. Ele acompanhou o ritmo das crianças e bateu bola com elas. Manhã, dia das crianças. E a gente espera que as crianças se sintam homenageadas com essas que vieram representá-las aqui. Além de jogar bola, as crianças conheceram a sala de troféus, a academia e o memorial, onde aprenderam sobre a história do time. Para o Belo, a visita é uma forma de promover o esporte e aproximá-lo das crianças. Às vezes ele pode até não ser atleta do futebol, mas que ele busque sempre uma oportunidade de desenvolver algum esporte, de praticar algum esporte que é importante para isso. O esporte e a educação caminham juntos, é uma forma de libertá-los. A gente vê tantos atletas que saem da sua realidade, muitas vezes de pobreza, de miséria, para poder se destacar. E a visita não poderia ter terminado de outra forma. Criançada reunida em pose de time e com grito de guerra. Opa! Opa! Menino Matheus bateu bem na bola ali, tem futuro.